Eu te agradeço, meu Senhor, por Teu infinito amor Presente desde cedo em minha vida Te agradeço, meu Senhor, pois quando achava que estava só Tu me carregavas, me sustentavas Tua beleza me emociona a caminhar Os caminhos traçados por Ti Mesmo quando caiu, Tua mão me levanta Dizendo-me, filha, não dê mais Estou contigo Te agradeço, meu Senhor, por Teu infinito amor Presente desde cedo em minha vida Te agradeço, meu Senhor, pois quando achava que estava só Tu me carregavas, me sustentavas Tua beleza me emociona a caminhar Os caminhos traçados por Ti Mesmo quando caiu, Tua mão me levanta Dizendo-me, filha, não dê mais Estou contigo Estou contigo Apesar da prazir e da Ti Me acompanha Esteja sendo feita agora E sempre me ama Na hora do choro Tu levo com sono Estou contigo Estou contigo Estou contigo O que há? Estou contigo a caminhar com os caminhos traçados por ti e mesmo quando caio tua mão me levanta dizendo que via não tem mais tua presença que funciona a caminhar com os caminhos traçados por ti e mesmo quando caio tua mão me levanta dizendo que no me pica não pica e sou contigo 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 janaína janaína amaral vamos então para o nosso corpo de jurados eduardo soares pega o microfone tudo emocionante falei com a cida que nossa a voz da janaína faz um bem faz um bem me senti muito bem aliás a tua voz janaína vou te dar um testemunho aqui já me faz muito bem há muito tempo todo dia sete horas da manhã na rádio catedral quando a elaine não está lá cantando na missa das sete da manhã na rádio catedral janaína está cantando e as vezes eu estou saindo para fazer alguma coisa tanto a elaine não é porque o maestro está aqui do lado não mas elaine ou janaína sempre é muito bom ouvir sete horas da manhã na missa parabéns janaína tua voz faz muito bem para a gente obrigado o alaci tirando essa banda que fica atrapalhando atrapalha a moça aqui essa banda ruim mas você que já conhece a voz dela e o meu comentário eu também já acompanho a janaína há um tempo que evolução como ela está amadurecendo como a voz está ficando uma voz madura sem perder a qualidade sim com certeza eu já conheço a janaína há um tempo a gente acompanha a evolução dela e vê hoje ela afinada desse jeito é muito bom cara a música católica só tem a ganhar com isso eu só tenho uma observação a fazer janaína que embora o palco não seja um palco muito grande mas você pode se locomover nele e em outro lugar onde você esteja cantando um show em outro lugar você pode se locomover você pode se comunicar melhor com as pessoas olhar para a direita olhar para a esquerda olhar enfim na questão da sua performance quando você está no palco entende não existe a necessidade de ficar exatamente parada mas tira entrando isso muito bacana gostei valeu maravilha sida uma voz feminina vendida ao fruto entre tantos homens uma voz feminina e doce mas com enorme potência vocal sim Janaína parabéns pela sua afinação pela interpretação também é claro poderia ter se locomovido um pouco mais no palco se comunicado um pouco mais mas é assim mesmo o nervosismo às vezes bate a gente não consegue se soltar muito mas o que mais me impressionou na tua voz foi a extensão vocal então você mandou bem tanto nos agudos quanto no grave que grave lindo é esse que você fez menina parabéns tá bom? isso aí com vocês então Janaína Amaral uma salva de palmas parabéns